E você, você do outro lado da tela, já viu uma X-Port 1.0 12 válvulas 3 cilindros turbinada com aquele mesmo motor do Ford Ka 1.0 12 válvulas 3 cilindros, porém ela é mexicana, sistema mexicano e usa o motor do Ka 1.0 12 válvulas 3 cilindros, mas ela é turbinada. Se você é irreparador, já acha que ela tem um monte de parafernálias, um monte de sensores, é porque você não viu a turbinada 1.0 Às vezes eu me pergunto, se é o 0.5, é meio complicada, o 0.0, quando se trata-se do Ford Ka, é complicado? Imaginem com um turbo e uma porrada a mais de sensor, então não sai daí, fica até o final do vídeo e caia de costas. É claro que esse modelo, nós, para sorte, não sei se é sorte do mecânico ou se é sorte do proprietário, não tem no Brasil. Então não se assusta, porque como eu estou aqui nesse exato momento em Orlando, Flórida, eu me deparei com uma dessa. Quando eu fui numa mecânica levar um carro que eu estava alugado, no caso, né? Eu estava com um Cruze, né? O mesmo Cruze do Brasil? Não, 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 não. O mesmo Cruze 2012, porém também 1.8 16 turbinado. É, eu já andei fazendo até um videozinho dele, você que é seguidor do canal Mecânica, não já deve ter assistido. Cruze 1.8 16 2012, porém turbinado. É, aqui nos Estados Unidos ele é turbinado. No Brasil, que eu saiba, é só o 1.4, mas ele já é um modelo novo. Eu fui levar esse Cruze para trocar o óleo e chego lá, eu vejo os caras trocando o óleo da X-Port. Igualzinha, praticamente igualzinha do Brasil. Quando eu vi o cara abrindo o capô, que eu vejo lá, opa, pera aí, eu conheci esse motor. Só que tem um monte de detalhe a mais. Vai uma capa na correira alternador, bem, meu. Aqui, eu vou te falar, ó, quando se trata de América Central para cima, a qualidade é totalmente diferente. América do Sul sofre, vai por mim que brasileiro sofre. A gente paga muito mais caro e tem ainda um produto de qualidade muito mais inferior. Pelo menos aqui, o que eu perguntei para o cara, né, que estava trocando óleo, eu falei, e aí, já pegou alguma correia dessa aí ferrada? Ele falou, não, por quê? Eu falei, no Brasil é muito comum essa correia embebida dar pau. É óbvio, aqui não tem falsificação de óleo, né, no Brasil, onde não tem? Falsificam comida, então imagine óleo lubrificante. Então não sai daí, fica até o final do vídeo e caia de costa com a X-Port 1.0, 12 válvulas, 3 cilindros, turbinado. Olha, o Ford Ka do Brasil, 1.0, 3 cilindros, dá uma olhadinha na diferença, ó. No Brasil tem essa capa? Não, não tem essa capa. Agora você entende do porquê, né, ó, que na frente da bomba de óleo aqui do carro, na frente da bomba de óleo, na frente do motor, aliás, né, ó, agora você entende porquê que na frente do motor, ó, tem esse ressalto, que a gente não entendia para que servir esse parafuso aí, ó, 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 radiadorzinho de óleo aqui também, ó, na traseira do bloco, ó, olha pra isso, ó, olha uma ultrassolenoidezinha aqui, ó, provavelmente, ó, de pressão de óleo, já que o 0.03 cilindro aspirado não tem. Esse aqui certamente é um turbinado, ó, então por isso que ele tem um sistema de refrigeração aí do motor, ó, um pouquinho mais complicado. Se o 0.03 cilindro aspirado já era ruim de desmontar, por tanta tranqueira que vai, agora imagina esse aqui, ó, olha o TBI dele, ó, onde é que tá, ó, pra você que nunca viu, olha onde tá o TBI dele, ó, dá uma olhada. Aí você já vê que muda certas particularidades, a qualidade aqui de algumas coisas são melhores, o catalisador é claro que muda, o compressor tem um desenho muito semelhante, mas eu gostei foi dessa capa da Corrêa aqui, ó, a capa da Corrêa aqui foi o que eu mais gostei, ó. E aí tá ele aí, ó, a turbina, certo? Aí lembra, ó, que o cabeçote do Ford Ka tinha dois modelos? Porque, ó, olha quem vai aqui, ó, eu jurava que era a bomba de alta que ia ligada aqui atrás na tampa de válvula, não, é uma bomba de vácuo, e aqui nós temos ainda o que? Uma bomba de alta, olha pra isso, bobina é a mesma, o bico, é, quero ver se achar o bico aí, né, se achar o bico aí eu te dou 100 reais, mas, ó, se o 1.0 3 cilindros é aspirado, já é difícil pra tirar, por tanta tranqueira que tem, meu, agora imagina arrancar esse motor, quanto você cobraria de mão de obra aí, ó, Olha, ó, o sistema de arrefecimento também aqui, ó, muda um pouco, a conexão ali parece que é a mesma, mas parece que é mais umas mangueiras a mais ali, ó, que eu não tenho nem acesso, aí vai uma capa ali, ó, na correira do treinador também, ó, bem na parte da bomba d'água. Agora imagina o trampo pra desmontar um carro desse, cara. Aí a pergunta é, será que aquela mangueirinha plástica ali é a mesma? Será que a qualidade já não é mais superior? Já que é a do Brasil, né, não dura 100 mil, ela quebra e aí o motorzinho vai pro espaço? E a válvula termostática, eu quero saber se mudou aqui a válvula termostática. É ela que eu tô procurando aqui, mas deixa eu ver depois se eu acho. Se eu achar, né, ó, o sensor de temperatura não tá no mesmo lugar, então o sistema aqui de arrefecimento parece que é outro. Não, tá ali embaixo ali, eu tô vendo ela agora lá embaixo, lá. Ela tá lá embaixo ali, vem ali, tá vendo, ó? Ó, a sua temperatura aparentemente é a mesma ainda, a válvula ali é a mesma. E aquela válvula do bloco? Hum, será que tem? Será que tem? Meu, eu não tô vendo a válvula do bloco não. Tô vendo a mangueira da turbina ligada lá no bloco, que é a da deslubrificação. Só que a válvula termostática eu não tô vendo. Deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui. Rapaz, que diferença, hein? Se eu não me engano, esse aqui, ele é mexicano. Esse sistema aqui, ele veio do México, esse sistema. Pernando que eu não tô conseguindo ver muitas coisas aqui, porque o acesso aqui é praticamente zero. Mas aí eu deixo a pergunta pra vocês aí. Quanto você cobraria de mão de obra pra arrancar um motor desse? Pensa numa trabalheira. Desci mais um pouco aqui pra ver se eu acho mais alguma coisa, mas eu não tô conseguindo enxergar bem. É, eu queria ver a válvula do bloco. Se ela tá ali pra trás. Mas imagina se tiver, imagina a mão de obra pra arrancar. Cara, eu vou falar pra você, eu não queria com a mão nessa onça, não. Eu tô vendo essa mangueira aqui. Eu tô querendo ver onde ela vai ligada, ó. Essa aqui já existia. Essa aqui é uma outra que eu não tô vendo onde ela tá sendo ligada. Que ela é do... Rapaz, que lindo do céu. Não tô conseguindo ver. Se a seridade eu não vou ficar aqui inventando palavras. Porque eu não tô vendo. Entendeu? Eu não tô enxergando, porque eu não tenho acesso a essa aqui a zero. Mas depois no vídeo eu vou dar uma olhada se eu tô conseguindo... Se o vídeo capturou alguma coisa, aliás, né? A mais, né? Cara, que trabalheira. Imagina a mão de obra pra arrancar isso aqui, hein? Não imagina. Pode ligar, pode ligar. Vamos ver aqui, de repente, o barulhinho dele como é que é. Olha aí, ó. O barulhinho dele é totalmente diferente, tá? Banda de alta, né? Vai ter um ruído diferente. O reservatório é da Eco, né? Até porque aqui ele tá numa X-Port, ó. Ele aqui ele tá numa X-Port. Tá vendo, ó? É a primeira que eu vejo, tá? Nunca tinha visto outra. Então, se você já viu, deixa nos comentários aí, ó. Mais cara. E aqui, ó. Corrêa dentada vai no óleo. Botou óleo errado aqui, adeus. É. Lá no Brasil é esse aqui mesmo, ó. É o 520. Paracomão.